O que é o PGL? Inscrevi-me no PGL por achar que ao fim de 10 anos quase no mercado de trabalho seria uma boa altura para renovar conhecimentos. As vantagens do método do caso são sobretudo a participação e a análise que cada um faz e que depois enriquece a discussão no momento da partilha. As professores e conferencistas que estiveram presentes neste PGL foram uma grande surpresa pela forma como nos puseram a participar e nos envolveram na riqueza que é a discussão do caso. As competências que destaco na formação da AES e adquiridas durante o PGL passam-se sobretudo por um autoconhecimento de nós próprios, da nossa relação com os outros e a forma como tudo isto acontece em grandes empresas e empresas estruturadas e com grandes resultados, mas que são os mesmos problemas que nós temos no dia-a-dia. E isso obriga-nos a uma reflexão que, no fundo, partirá sempre das nossas pessoas e das equipas que constroem connosco o dia-a-dia. Com tudo o que fomos vivendo ao longo do PGL, os bons momentos entre colegas que ficaram amigos, professores, também amigos, sinto que saímos enriquecidos e com caminho para andar. Eu recomendo o PGL.